O indivíduo. Existem indivíduos com a necessidade de serem colocados no pedestal satisfazendo o egocentrismo, criando uma realidade que contribua com o seu eu. Pessoas narcisistas são apaixonadas por si mesmas. Os líderes possuem alguma característica ou traço narcisista. Mas fique atento, os melhores líderes são aqueles que aprenderam a reter seus egos e a moderar os efeitos negativos do narcisismo. A palavra idolatria herda dos radicais gregos eidolon mais latreia, onde eidolon seria melhor traduzido por corpo, e latreia significando adoração, neste sentido representaria mais uma adoração às aparências corporais do que de imagem simplesmente. A idolatria ao corpo é uma questão emergente na sociedade contemporânea, visualizado, por exemplo, pelos altos índices de cirurgias plásticas. Deste modo, temos o culto ao corpo na sociedade contemporânea e como pode influenciar o adolescente, que está num processo de transformação da imagem corporal. Assim, discutir-se a sociedade como narcísica, marcada por um vazio na esfera pública e o investimento na privada, resultante no corpo como objeto de consumo e para consumo, tornando-se um informador da individualidade, ou seja, o fracasso ou o sucesso dependerá da aparência corporal. O culto ao corpo é fomentado pela mídia e pelos discursos de médicos e especialistas que mencionam a importância de mantê-lo em forma, posicionando a gordura como doença neste momento histórico. Num segundo momento, trata-se do adolescente que precisa lidar com as transformações do seu corpo, e, ao mesmo tempo, as exigências de se ter o corpo perfeito propagado pela mídia, meios impressos e discursos dos especialistas. Ao realizar um breve levantamento de dados pode ser constatado, um aumento constante de cirurgias plásticas em adolescentes e a disseminação da exigência do corpo ideal pode comprometer a iniciação sexual dos jovens, além de favorecer o uso de anabolizantes e anfetaminas, podendo prevalecer as questões estéticas ao invés da preocupação com a saúde. A autoimagem é a parte descritiva do conhecimento que o indivíduo tem de si próprio, chamado por William James si mesmo. Ou seja, é a descrição que a pessoa faz de si mesma. Esse conhecimento tem também uma parte valorativa, sendo a autoestima. Autoestima é a capacidade que temos de valorizar ou não a nossa identidade, se estamos satisfeitos com o que somos, se confiamos em nós mesmos e se reconhecemos o nosso valor. Para a psicologia, a autoestima é a avaliação subjetiva que cada um faz de si, das suas características emocionais e comportamentais. Os psicólogos acreditam que não nascemos com um grau de autoestima pré-determinado. Nós a desenvolvemos desde a infância, conforme recebemos elogios e somos reconhecidos por nossos pais a cada conquista que alcançamos. Autoestima é uma daquelas palavrinhas que muito ouvimos quando o assunto é o cuidado que devemos ter conosco, com os nossos sentimentos e emoções.